E aí você está vendo um pulmão, que é o pulmão do lado esquerdo, na tomografia e a raio-x. Então, o raio-x você vê pouca coisa, na tomografia você vê melhor. O que a gente percebeu logo em dezembro do ano passado, quando começou na China? Que o raio-x das pessoas era o normal. Era o normal. Então, qual é a grande dica? Primeiro, é um quadro que parece gripe, mas não é gripe. É um quadro de uma virose que ataca o pulmão e vai dar uma broncopneumonia. Qual é a primeira dica para os médicos? O raio-x é normal. A ausculta pulmonar é normal. Mas ele tem uma tomografia pulmonar que a gente chama de vidro fosco. Fica parecendo um vidro fosco na tomografia. A epidemia não tem controle. Vai pegar o mundo... Mas o raio-x normalmente vem muito discreto. E a tomo já toda velada. Como é que a gente chama a lesão pulmonar do coronavírus? A gente chama de lesão em vidro fosco. Ele aparece uma mancha homogênea, como se fosse uma fumaça. É o vidro fosco. Agora você vai ver a árvore brônquica. Uma nuvenzinha branca. Tanto na lateral, como se fosse nove horas, e na parte como se fosse sete horas, seis horas e cinco horas, como se fosse um relógio. Eu estou vendo tudo meio esbranquiçado. É o vidro fosco. Já está pegando 20% do pulmão. Entendeu? Precisa ir para o hospital? Não. Mas dependendo do médico, ele já vai botar você na UTI. Eu tenho pacientes com 50%, 60% que eu tratei em casa. Só que ele é um vírus que tem alto contágio. Vai pegar o mundo inteiro? Vai. Nas próximas semanas vai ser uma explosão de casos aqui no Brasil? Vai. O mundo inteiro, nos próximos semanas, eu diria que agora em março e abril, tudo vai parar. Porque a tendência dos países para tentar conter a epidemia, que eles já chamam de pandemia, pandemia quer dizer que pegou tudo. E nós estamos começando... Não, a gente já está subindo no pico da nova onda no mundo inteiro. E essa nova onda tem grande chance de ser pior do que a primeira. Exemplo. Nos Estados Unidos, essa semana, já chegou a quase 3 mil mortos em um dia. E o que acontece nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, vai acontecer nos países que não são tão ricos. e quem estamos levando. E aí tem